Este grave acidente aconteceu neste sábado entre os municípios de Renascença e Vitorino, na PR-280, envolvendo um carro de passeio e um caminhão. Informações dão conta que o Renault Logan, de barracão, ocupado por dois homens, vinha de pato branco sentido a Renascença, quando o condutor acabou perdendo o controle do carro e colidiu com o caminhão, que vinha na direção contrária. Chovia forte no momento do acidente. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas. O passageiro do carro, Marcelo Adíris, de 18 anos, não resistiu e entrou em óbito no local do acidente. O condutor foi socorrido a caso hospitalar em estado grave. A criminalística e o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão foram acionados para o local. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente e controlou o trânsito que ficou em uma pista durante o atendimento.